E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, é o seguinte, estamos de volta aqui com Silent Hill 2. Vamos seguir, obviamente, da onde a gente parou. É o seguinte, galera, a gente conseguiu abrir a porta do boi sem chifre e a porta da pomba sem asa. A gente precisa ainda explorar a parte aqui do javali sem olho, a parte da serpente sem cabeça. E vocês se lembram, isso a gente faz através da balança que está no pátio. Então vamos para o pátio. Seguir. Era por aqui, né? Vai estar aquela escuridão terrível. Acho que eu vou deixar a shotgun mesmo. E vou na coragem. Mentira, eu não tenho coragem. Eu desliguei a lanterna. Porque teorizam que a lanterna atrai a atenção dos inimigos. Não que eu acredita nas teorias, mas eu apaguei a lanterna. Aqui tem que ligar, né? Vamos nessa então, galera. É aqui já a balança. Assim. Deu ruim. Pera aí Foi Quase Meu Deus Mas que porcaria Ué Pô, eu já fui na pomba A pomba sem asa, eu inclusive já fui Por que eu tô tentando ir lá de novo? Eu tenho que ir no que? Serpente ou javali Vamos lá Serpente ou javali Vamos lá Seria desse lado Quase Agora vai Javali Javali Aí vamos nós Até o javali Então é só ir reto e virar a direita Vamos aí Galera se puderem deixar um gostei Compartilhar o vídeo Agradeço muito Que ajuda bastante O canal E vamos nessa Mas já entrou No clima tenso Filha da mãe Nossa Mas tomou uma Meu querido Eu tomei uma também Deixa eu curar aqui Nada ali Vamos ver o que tem pra cá Itinerário da manhã Isso no domingo Incidente na enfermaria Cadê o bicho Cadê o bicho Pera Ele veio lá de fora Meu Deus Cara Mais alguém Deseja comparecer Por aqui Que bizarro Mano Vamos lá Será que tenho a liberdade De ler o texto Ou vão me interromper De novo Incidente na enfermaria Agrediu a equipe médica Tentou roubar remédios Situação sob controle Os boatos sobre a doença Estão se espalhando Entre os prisioneiros Informamos a administração E aí teve uma crise de tosse Informamos a equipe médica Reclusão da noite E aí pra que lado vamos? Hum Pra lá tem bastante coisa Então eu vou começar Oi Eu juro que ele virou sozinho Não é possível que o meu controle Lindo, novo, maravilhoso Que eu recém Adquiri Tá dando drift Né? Por que que não para de vir Um bicho assim? Oi? Tá, vamos lá Nada ali Ok Nossa, tá muito estranha a mira aqui Pra cá tem alguma coisa? Dá pra observar algo por aqui? Tem bicho aqui, né? Ui Meu Deus Eu tô achando que a mira tava esquisita Porque o jogo devia estar querendo puxar a mira Explodi Eu tenho a impressão que o jogo devia estar querendo puxar a mira Da assistência de mira Porque agora tá tudo normal Bom Vejamos Balas de pistola Mais munição por aqui, será? Foto O velho está sempre preparado Ok A gente pegou alguma coisa de relevante por aqui? Não A gente simplesmente voltou pro começo aqui Eu perdi o meu tempo As minhas curas E a minha munição por ali Fantástico Pra cá é o caderno que tem Porta ali tá aberta Essa tá trancada Bom Claramente tem inimigo pra lá Não sei se é algo que me assustar Vindo dali Tô com medo de algum vidro aqui Do nada estourar Era óbvio que ia ter alguma coisa ali, mano A gente tem que passar por ali, eu acho, né? Se bem que aqui temos um bilhete Agora os guardas pensam que somos leprosos Não sei porquê Mas eles ficam distantes Não vou reclamar Certo Eu vou deixar a shotgun aqui E vamos passar Opa Munição de shotgun Vamos seguindo Ah, mano Essas baratas, cara Eu não gosto delas Não tem ninguém no teto, né? Não O medo adquirido Que agora eu tenho que olhar o teto Pelo amor de Deus, né? Tem alguém à direita aqui? Eu escuto muitos barulhos Com certeza tem inimigo pra lá Ali, ó Que porcaria de bicho, véi O inimigo ali, ó Eu assustei ele E ele tá vindo na nossa direção agora Eu não sei se devia ter feito isso Ok Tá Ué Porta trancada de banheiro, mano Quem que tá usando banheiro Essa hora? Filha da mãe O que que tem aqui? Bom, vamos Vamos no banheiro masculino Amiga Tomou uma Que delícia, cara Derrotar inimigos Cadê o sanguinho? Ah, apareceu depois Tá, é aqui que a gente Quer entrar Ó, o banheiro masculino Tá no local de save Mas tá Ocupado também É, vamos salvar Pra garantir, né? Essa prisão Cê é louco, mano Muito tensa Você colhe aquilo Que você planta Isso é verdade Você colhe aquilo Que você planta Pera Eu juro que eu ouvi Coisa por aqui Colha o que plantou O que pra muito Isso é uma Uma pena No fim das contas, né? Ele se trancou Lá dentro Levou a chave Nenhum dos PP Tem uma sobressalente Mas eu sei Que existe uma Ele estava surtando Por causa da doença Veja se a enfermeira Chefe não tem uma Ele acha que está seguro Lá em cima Ele vai ter o que merece Achei que tinha um inimigo Chegando por aqui Uma ótima hora Pra gente estrear aqui, ó Inimigo ali Vacilando a distância É uma sala de descanso Aqui Peraí Sangrou Ou seja Fraquejou Por aqui Munição Com relação ao relatório De exame médico De emergência As conclusões do relatório Estão incorretas Os prisioneiros Estão doentes Os exames Devem ser repetidos Até que o estado clínico Deles Seja diagnosticado Corretamente Se necessário Use métodos Mais invasivos Nós temos Que descobrir A verdadeira natureza Dessa afecção Tudo o resto É secundário Nada aqui A gente entrou Na sala de espera E veio pra cá Quebrar essa TV Porque eu não controlo Esses meus atos De vandalismo A gente poderia Seguir por aqui Vamos ali Dentro da enfermaria Tentar Deu a volta Será que teria Algum inimigo Por aqui É bom dar uma olhada Mas pra garantir Que na hora de voltar A gente não vai ter Uma surpresa desagradável Ok Esse efeito sonoro É muito maravilhoso Beleza Eu acho que A gente tem que Seguir por aqui mesmo Vamos lá Ué Sério mesmo Que tá Tá fazendo cagada De novo Eduardo Sério mesmo Ah mentira Nossa Mas essa enfermeira Ela tá muito resistente Mano Sangrou Não tá muito resistente Não entendi nada Tomou um tiro de rifle A queimarrou A palinha E ficou de boa Então Por aqui Oh louco Mano Eu tô mirando Aqui jogo Tá muito doido Não tem mais nada Pra pegar por lá Tá O que eu tava pensando Memo A gente tem que Seguir por aqui Será E o controle Tá pirando De novo Não é possível Cara Peraí Eu não sei não Eu achei que Essa arma aqui Não é tão forte Quanto eu imaginava Primeira vez Que a gente usou Acho que eu dei Um headshot Matou de primeira Mas não é sempre Que eu consigo Ter a precisão De dar um headshot Ainda mais no controle No mouse e teclado É mais fácil Cara Você tá quebrando O que? Porque o vidro No qual eu mirei Não quebrou E por aqui Não tem nada Não entendi Por aqui Temos Chave do andar De cima Repetição de relatório De exame Conclusões Nenhum dos examinados Mostra qualquer sinal Ou sintoma Clínico De uma doença Potencialmente letal Contagiosa Ou não Também realizamos Os testes De resistência Recomendados Os resultados Foram enviados Diretamente ao diretor Conforme as especificações Dele Diretor no caso Aqui Que é o O cara que Cuida da segurança Da prisão Por que estamos Fazendo isso? Beleza Destrancou Então como é que a gente Sobe? Ah é numa porta Indo reto 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 E virando A esquerda Vamos lá Espero que não tenha aparecido Nenhum inimigo Segundo o mapa Até consta algo Para cá Mas claramente Está bloqueado E daí Por aqui A gente Tinha lido Essas paradas Já Chave do andar De cima Beleza Beleza Ok É um tanto Quanto macabro Isso aqui Mas ok Será que eu entro Aqui Antes de eu ir Ali Amigo Toma essa Mano Sangrou né Então Isso aqui Será que é um atalho De volta Para a região Não Vai subir Mais Não tem como Ser um atalho De volta Para a região Principal O que é isso Aqui Escritório do diretor Vamos ver Então Já que estamos Aqui Pegar munição Tipo local Está claramente Nos dando As boas vindas O que eu não sei Se é legal Tá Eu não vou Digitar nada Ali Ele olhou Para cá Mas acho que Ele estava olhando Para o Para a máquina De escrever Pega munição Mais munição E vamos salvar Beleza Cara Estamos com Bastante munição Agora Para a pistola Talvez Fosse uma boa A gente usar Eu não vou Por aqui Não vai ter nada Eu não vou Tentar usar Essa máquina De escrever Ainda Porque a gente Não sabe O que fazer Com ela Então Eu vou Explorar Aqui embaixo Que é Por essa Porta Aqui Ué Mas a gente Andou Por aqui Já Será que a gente Tem que usar A máquina De escrever Que que eu não Estou Deduzindo Aqui Doente 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 Dente Doente Não Só Tá doente 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 Ou Entendendo Será que eu Para digitar Sick Ou doente 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 Quando eu tenho que digitar a senha Nossa, mano Eu juro que o meu controle está pirando aqui Claro que assistindo vocês não estão percebendo Mas como é que se diz A sensibilidade Está estranha Será que a gente volta para o bloco D E desce as escadas Não, cara Eu prefiro voltar por aqui Mano, só as bizarrices Ok Então é para cá a saída Ah, cadê o buraco? Aqui E voltamos Por aqui Ali a gente tinha lido Era por aqui a saída, galera? Vamos lá fora direto Usar o peso Beleza O que falta, então É o da serpente, né? Serpente É, eu não sei se vai O peso... Oi Pronto Totalmente proposital É isso, né? O javali a gente foi O boi se enchi... É a serpente, tem que ser É que eu não ouvi barulho ali indicando Eu achei que ia ter um barulhinho Um efeito sonoro Estou bonitinho, sabe? Indicativo ali Estamos no caminho certo Não é aqui a serpente, né? É aqui Não, mas a gente fez isso tudo já Ué, que que eu tô pirando, mano? Licença Não quero ser atingido por ninguém Meu Deus Meu Deus O bicho não respeita... Não respeita as leis da gravidade, mano E como é que essa porta vai fechar agora? É... A perna deu uma licencinha ali Calma, o que que falta? É o boi, então? Javali sem olho Tem que ser o javali sem olho Ali é a serpente Aqui é o boi O javali É o pombo, mano É o pombo, mano Muito fácil Cê é louco Como que alguém não acerta isso de primeiro? Eu jamais vou entender O pombo Hum... É... Virando à esquerda direto Não, agora a minha mira tá de sacanagem Bom, se não morreu pela queda Vai morrer pela pisoteada, né? Como é que esses bichos se reproduzem, né? Acho que eu vou botar uma shotgun aqui Porque se o inimigo aparecer De repente vai na nossa frente Cara, eu acho que tem algum bicho aqui Com o qual eu realmente não gostaria de ter que lidar Mas vou ser obrigado a lidar Vamos observar a sela A sela Ahm... Ok... Não foge Eu nem queria entrar nessa sela muito louca aqui Mas... Tive que pisotear Mano, que lugar bizarro Algo aqui? Algo aqui? Pouquinho em pouquinho aqui Eu vi que dá pra destruir a parede, hein? Anda, mano Dá pra subir ali, hein? Mas... Antes de subir Vamos explorar esse piso por completo, né? Daria pra abrir por esse lado? Não... Acho que não É Tipo, é um quarto gigante aqui Munição Ó, tem um cotoco ali, velho Tomou Já vamos cargar Ah, que mentira Conseguiu errar, cara É, por aqui Nada demais Indo reto ali Tem o F13 e o F15 Nada Ah, tomou Acho que tá sangrando Sangre Beleza Aí, por aqui Hum, é um indicativo de alguma coisa Aquilo ou é só uma arte bonita? Bom, bonita não é arte, mas... É só uma arte? Por aqui entramos Câmera Tá esquisita Devido aos recentes atos de violência Entre os detentos O prisioneiro blá blá Foi transferido para a solitária Na cela F6 Eu não sei o que fazer ali, hein Nossa, a câmera tá me deixando maluco Acho que pra assistir o vídeo Vocês não Talvez não estejam sendo influenciados Mas eu, na hora de controlar O personagem não tá respondendo o que eu quero Será que eu mexo aqui? F5 e F6 A gente não foi na F4 também Que é saindo reto aqui, ó Mulher em fuga 436 pessoas num recital Em cima, um... Né, esquerda, um... Três no meio, dois à direita Um, três, dois Será que eu printo isso? Eu vou printar Caso a gente tenha que consultar Homem em chamas E daí a gente sai à direita Era F5 e F6, né? Aqui A gente destravou Travou F6 F6 Mais leve Sinto muito, sinto muitíssimo Eu não podia deixar que eles te levassem Assim, agora você está... Você ainda está aí, não está? E aí? Eu apaguei a lanterna Eu apaguei a lanterna Peguem a gente Vamos lá Sei lá o que estava correndo atrás da gente ali, né? Onde que isso aqui deu? Hã? Ok Vamos reto para a balança, então Correu Meu Deus Olha a quantidade de corpo aqui Acho que inclusive eu vou salvar Meu Deus Esse que está mais iluminado agora Ah, será que tem que colocar a espada ali no meio? Não, não é esse Talvez Aí Alavanca de execução Espera aí Por sua graça eu não rogo Pois a chama libertei tão logo As freiras gritaram As crianças choraram Mas do mundo dos mortos Não retornaram Ah Ai, ai, ai Mano, é Oi Por sua graça não rogo Pois a chama libertei tão logo As freiras gritaram As crianças choraram Mas do mundo dos mortos Não retornaram Por sua graça não rogo Eu as vi queimar Eu as vi chorar Senti um estranho calor No meu íntimo brotar Foi tão bom Não vou mentir Pela minha felicidade Elas tiveram que partir Riqueza alheia Tomei o sétimo estatuto Tomei o sétimo estatuto Talvez esse aqui Talvez esse aqui Eu levei a criança Essa você acertou Infiltrei com todos os bolsos Inchados fiquei Parti com muita pressa Sem deixar rastro nem brecha Sempre fiel a minha crença Se sacia a minha ganância Dou sequência Mamãezinha Mamãezinha Mamãe querida Seu amor era certo Seu amor era vida Por que? Porque você gritou Quando minha faca Seu coração perfurou Na verdade eu não hesitei Com a minha lâmina O destino da vítima Selei Não, não é esse Quanto a bondade Mas também não é esse Esperei muito Medir meu tempo Esperei o crime Fui tecendo O homem apareceu Ele não me viu Um fim sangrento Enfim Conseguiu Hum Deixa eu ver Se é isso Eu acho que esse Tá certo Eu também acho que Esse tá certo Talvez não Mas eu não consigo Mexer agora Será que tá tudo certo? Putz Por que que eu me curei Que velho Puxa a ponta gasta De uma corda Por vez Escolha o absolvido Dentre quem o mal Fez Busque suas histórias Reflita sobre cada mal Ou deixe a sorte decidir Está em ação o tribunal Agora Agora eu não entendi Puxa a ponta gasta De uma corda Por vez Meu Deus Meu Deus O que eu queria deixar Sobreviver É o 2 Eu vou salvar o jogo Eu vou salvar o jogo Que eu tô com receio De Tipo Sei lá Eu vou e puxo o 2 E eu mato o 2 Eu quero deixar o 2 Sobreviver Sabe Meu Deus Mas que puzzle maluco Deixa eu ver de novo O que que ele diz Aqui em cima Puxa a ponta gasta De uma corda Por vez Escolha o absolvido Dentre quem o mal fez Não Não é isso Não é isso Eu queria O 2 Vai dar ruim Aqui Não Eu quero O 2 Onde eu tô Não Não Eu quero O 2 Obrigado Jogo Agora eu entendi Quando eu interagir Eu tenho que escolher Quem deve ser Absolvido Eu acho que é o 2 Vamos lá Cadê minha lanterna? É o 2 Mano Esse aqui é o 2 É o 2 Tô com mó convicção Aí eu tô errado Tá ligado Porque o 2 Por que que eu falei Que eu acho que é o 2 O 2 roubou Porque ele precisava Do que comer Tá ligado Não tem mapa Nada 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 Ué É nóis Vou pular Não Não tinha muita dúvida Tipo O que que você vai Absolver ali O ladrão de galinha O cara que roubou Pão Pra ter o que comer Tipo É o que tinha que absolver Na minha visão Vamos ver se deu certo Ou se eu tô Tipo Insistindo no erro Aqui Mas a minha leitura Inicial Fiquei na dúvida Será que eu tenho que Sacrificar 5 E o sexto É o que sobrevive Não Eu tinha que escolher direto Quem eu deixaria sobreviver Por isso que eu dei o segundo Carregamento De novo Mas formar os textos ali Foi difícil Eu nem sei se eu formei Todos corretamente Uma coisa que eu acho interessante Nesse game É que ele tem Seleção de dificuldade Para os puzzles Imagina esse puzzle Num modo difícil Porque eu tô no médio O que eu costumo jogar É o médio Meu Deus câmera Você tá muito esquisita Nesse Nesse episódio Deixa eu carregar A pistola Será que vai ter boss Agora Boss tá lá No fundo do poço Esse impacto Talvez Tá É uma única saída Do elevador Aqui Nossa Mas o que que ele tanto desce Vem Vou salvar aqui Caramba Insano galera Pô Show de bola Eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar por aqui Daqui a gente segue No próximo episódio Agradeço muito Que acompanharam o vídeo Não se esqueçam De deixar um gostei E compartilhar Tamo junto Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou Tchau